Você se identifica com essa situação? Você vai num boteco, pede uma porção de fritas ou de dadinho de tapioca só pra você Mas aí a mesa inteira você sente à vontade pra pegar um, pegar outro, pegar outro Daqui a pouco você ficou com um dadinho só Se você também é mão de vaca e gostaria de ter uma porção de dadinho de tapioca só pra você Vem com a gente que a gente vai te ensinar hoje a fazer o melhor dadinho de tapioca de todos Essa receita é do maravilhoso, incrível, chefe gato, meu namorado já está com ciúmes Rodrigo Oliveira do Mocotó Eu sou Nato, atrás das câmeras nós temos Pedro E esse é o canal que te ensina a fazer receitas maravilhosas com pouco dinheiro Pra essa receita a gente vai usar três ingredientes principais Leite de vaca, tapioca granulada e queijo coalho Pra temperar a gente vai usar pimenta do reino e sal e pra fritar, óleo Eu já botei nosso leite pra esquentar Enquanto ele não ferveu, eu já vou misturando aqui o resto dos ingredientes A tapioca, o queijo coalho Ralado por Pedro Irmão Exatamente, que vocês não veem, mas antes das câmeras tem trabalho E é tudo de Pedro Uma pitada da pimenta do reino E aí o sal vai depender do seu queijo Esse queijo que eu comprei, ele não é muito salgado Então eu vou colocar uma pitadinha de sal Mas se você comprar aquele queijo coalho, que é quase praia Que sua boca chega seca Aí você não bota sal, pelo amor de Nossa Senhora Nosso leite já ferveu Então eu vou derramar aqui na mistura de queijo com tapioca E misturar bem isso aqui por três minutos O queijo vai derreter, a tapioca vai absorver o leite Tudo vai dar certo Enquanto isso eu vou contar um pouco pra vocês da história de quem? De quem? Rodrigo Oliveira Não Então, do astro dessa receita O queijo coalho Que está na minha camisa Estava aqui a dica, amor Estava aqui Dizem as mais línguas que o queijo coalho surgiu sem querer Pra poder armazenar o leite no sertão nordestino As pessoas colocavam o leite dentro de uma bolsa Feita da pele, do estômago da vaca ou do boi E aí o coagulante que tem lá dentro, natural Coagulou o queijo, coalhou o queijo Criando o que, amor? O queijo coalho Não é interessante? História do sertão nordestino Então assim, a comida faz parte de quem a gente é E por isso que eu amo tanto queijo coalho Uma dúvida, essa receita vai dar certo se a pessoa não fizer nessa posição aqui? Jamais Jamais dará certo E com a camisa escrita queijinho Senão, não rola Sua massa vai engrossar E você já pode deixar preparado uma vasilha assim Com plástico filme E daí a gente vai colocar a massa aqui dentro O potinho tem que ser quadrado, não é isso? É, e é preciso que a altura dele seja boa Pra que vire um dadinho Vamos pensar que o dadinho, ó Tem lados iguais Agora a gente também vai cobrir o nosso dadinho Com o plástico filme em contato E levar pra geladeira por duas horas Duas horas depois Nosso bloquinho de dadinho de tapioca está pronto Se você for uma pessoa específica Perfeccionista Você pode usar uma régua Para deixar os seus dadinhos do mesmo tamanho Mas a gente aqui vai ser vida louca A gente vai aqui na esportiva Até porque eu não sou boa em matemática E ia ser errado de qualquer jeito A ideia é fazer quatro colunas, correto? E quatro linhas Será que vai dar quatro? Será que vai dar cinco? Acho que vão ter dadinhos maiores e menores Aí você me pergunta O que é que esse fósforo está fazendo Dentro dessa panela com óleo Você coloca um palito de fósforo Dentro do óleo E quando ele acender Significa que o seu óleo está Ah, quente o suficiente Pra você fritar os seus dadinhos Se você tem medo de óleo como eu Você pode fazer um investimento E comprar aquela fritadeira elétrica Que diz que fica bom também Fazer dadinho em air fryer Para fritar Arremessa o dadinho lá dentro Não faça isso A gente vai colocar com cuidado Se você tiver medo De botar sua mão perto do óleo Você pode botar com uma escumadeira E largar lá dentro cuidadosamente Mas não jogue Olha como nosso dadinho ficou maravilhoso Olha que coisa mais linda Meu Deus, eu estou apaixonado Essa receita rende em torno De 20 dadinhos de tapioca E custa mais ou menos R$14,50 Se você fritar no óleo Porque óleo está caro E eu tenho uma missão pra vocês Mandem esse vídeo pra todo mundo Que já roubou o seu dadinho de tapioca A sua batata frita O seu bolinho de bacalhau É aquele companheiro péssimo de boteco Pode mandar esse vídeo pra ele Que aí ele aprende também A fazer receita, né? Não morre E aí cada um tem a sua porção De dadinho de tapioca Sabe a pior coisa? É quando você vai num barzinho Ou num restaurante com seus amigos Você fica só na água E no final alguém fala assim Vamos dividir a conta igual? Jamais Isso não existe com o Renato Albão O Renato Albão contabiliza cada coisinha que comeu Pra no final do dia economizar direitinho E se você, assim como nós É uma pessoa econômica Mas que gosta de comida boa Segue a gente Que aqui tem receita pra você